Pra encerrar, Xandó vai cantar uma música inédita nossa também Música de autoria de Edelson Moura e Xandó Xandó, te querendo mais Com certeza Vamos lá Xandó, tchau Brasil, até semana que vem Música de autoria de Edelson Moura e Xandó Te querendo mais, te querendo mais, te querendo mais Vem amorzinho e me faz carinho aqui bem juntinho da minha paixão E faz o jogo do amor com o fogo que você tem dentro do seu coração Tô com vontade de fazer chamego, você chega eu chego como a gente faz Tô com vontade de fazer chamego, você chega eu chego Te querendo mais, querendo, te querendo, te querendo mais Te querendo mais, te querendo mais Vem amorzinho e me faz carinho aqui bem juntinho da minha paixão E faz o jogo do amor com o fogo que você tem dentro do seu coração Tô com vontade de fazer chamego, você chega eu chego como a gente faz Tô com vontade de fazer chamego, você chega eu chego Te querendo mais, querendo, te querendo mais 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 Te querendo mais